Fala galerinha, beleza? Robinho Brasil. E aí nós vamos agora fazer a configuração do OBS. Beleza? Vamos embora. Eu tentei fazer do início mesmo, do download, mas não consegui não. Ele deu um cacete aqui com o Movabe que eu estava gravando. Ele mandou fechar o Movabe. Mas vamos lá. O primeiro passo aqui, claro, é entrar para poder baixar o aplicativo. Você vai entrar no Google e vai colocar aqui, ó, OBS. Beleza? Então você vai baixar aqui no primeiro link. Você vai baixar. E vai vir aqui, ó, em baixar instalador. Certo? E ele vai baixar. Eu até fiz aqui já várias vezes. Ele está baixando aí. Então, pessoal, preste atenção. Essa versão é a versão principal. Certo? Esse aplicativo aqui, o OBS Studio, ele é um aplicativo de código aberto. Certo? De código livre. Várias pessoas entraram e fizeram novas versões dele. Certo? Versões mais leves. Então, assim, você vai procurar uma versão mais adequada para o seu PC. Se por acaso o seu PC for mais fraco, você vai buscar uma outra versão. Certo? Aqui tem, ó. OBS Lit para PC fraco. Você pode buscar também um tal de OBS Live. No caso aí, para você fazer live diretamente do Tweet para o Tweet. Certo? E assim... Você procura uma versão mais leve. Por quê? Por exemplo, no meu caso, eu uso consoles para fazer o jogo. E eu jogo para o PC e o PC só gerencia a live. Então, assim, é um serviço muito tranquilo para o meu PC. Certo? No seu caso, se você for jogar e for gerenciar live ao mesmo tempo, certo? Você precisa de... E se o seu PC não for parrudo, você vai precisar de quê? De um OBS mais leve para poder fazer isso daí. Certo? Procure um OBS mais adequado para a sua máquina. Show de bola. Depois de baixado, você vai lá nas configurações, certo? Lá na... No Windows Explorer. E procura, no caso, o programa que você baixou. Certo? E vai clicar duas vezes para ele abrir. Depois você vai avançar, avançar, avançar. E ele vai chegar neste ponto aqui. Beleza? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui algumas opções. Eu tenho otimizar a transmissão para transmissão. Otimizar somente para gravação. Ou, então, usar a câmera virtual. No meu caso aqui, eu vou otimizar o quê? Para transmissão, né? Isso que a gente quer. A gente não quer configurar, no caso, o OBS para fazer lives. Pronto. Então, vamos embora. Então, avançar. Nesse caso aqui, eles, ó. O seu formato da tela é 1920x1080. Beleza. Eu quero aqui 60, certo? 60 FPS. Aí você configura o seu aí. Ah, eu não tenho nenhum equipamento aqui que mande mais do que a G30. Então, não tem para que você colocar em 60, velho. Coloca em 30. Certo? Vamos lá. No meu caso, eu gosto de colocar aqui o Restream. Por quê? Porque eu faço... Para mim, eu acho mais simples, entendeu? Eu coloco a conta do Restream, certo? E ele manda... O próprio Restream manda para as outras plataformas que eu já cadastrei lá. Que eu pré-cadastrei lá, certo? Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui Restream. Restream.channel. Ó, ó. Vamos aqui, login. Certo? Então, pronto. Eu já estou dentro do meu canal. Dentro do meu Restream, certo? Então, você pode também fazer um cadastro aí no Restream. Ó, Restream.io. Certo? Eu não sei se ainda é grátis, mas quando eu fiz era grátis. Aí eu vim aqui, criei uma conta grátis, entendeu? Criou uma conta grátis e lá dentro da conta do Restream, eu fui adicionando o que? Os canais. Eu botei já YouTube, botei Twitch e botei Facebook. Então, assim, para mim é muito massa. Do OBS, eu mando para o Restream e o Restream manda para os outros, de forma muito simples, certo? No OBS, eu tenho como mandar para os três diretos, certo? Porém, eu tenho que mandar, aí eu tenho que confirmar no YouTube, aí no Twitch vai direto e eu tenho que confirmar no Facebook. Então, assim, como eu faço tudo sozinho, eu entro na live, eu ligo o PC, eu faço tudo só, aí eu achei isso muito trabalhoso. Então, eu achei melhor ir pelo Restream, certo? Eu cadastrei, aí aqui, ó. Se você, não, Robin, eu vou transmitir só pelo Twitch. Pronto, você bota o Twitch. Aí, no caso aqui, ele vai dar, certo? Conectar a conta, certo? Ou conectar pela chave de transmissão. Beleza? O mais fácil, principalmente para o Twitch, que é chatinho, você vai pela conta, certo? Ou, no caso aqui, no meu caso, eu vou pelo Restream, eu vou pela conta. Aí, eu já conecto a conta e já fico sossegadão. Entendeu? Então, aqui, eu vou colocar a minha conta, certo? Vamos lá. Dá um pausezinho aqui para a gente pular. Pronto, digitei já a minha conta. Vamos lá. Não sou robô. Aí, ele pede para falar aqui de um Stacks. Pronto. Já estou logado na minha conta. Já estou autenticado. Pronto. Filé da Bahia. Certo? Aqui, ele vai fazer já um teste automático para ver quanto é a minha banda de tratar. Beleza. Tranquilo. Mas, depois, eu vou me mexer nisso aqui. Aí, como ele vai fazer um teste na minha conta, eu venho aqui e desativo tudo. Senão, ele vai mandar imagens aleatórias lá para a minha conta. Venham e bota avançado. Vamos lá. Então, ele fala, ó, o teste de banda larga e tal. Show de bola. Vai-se embora. Ele mandou essa tela aí lá para minhas plataformas, né? Certo? Se eu estiver conectado no Facebook, vai aparecer isso aí lá para os meus espectadores, vamos dizer assim, né? Para os meus inscritos. E as outras contas também. Esse aí, ele está calculando a minha taxa de velocidade e tal, de internet, né? Vamos dizer assim. Geralmente, isso é bem rápido. Ele está demorando um pouco aqui. Eu não sei bem por quê. Beleza. Aí, ele falou aqui, ó, taxa de bits e tal. Dá para mandar isso aqui nesse auto-detect, nessas configurações que você mandou. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, aplicar configurações. Mas nós vamos trabalhar em cima disso aí. Isso aqui tudo eu posso fechar por enquanto, certo? Eu não vou mexer com isso aqui. Vamos mexer. Vamos apagar tudo. E aqui, pessoal, deixa eu maximizar essa tela. Aqui, a minha tela, certo? Do OBS. E aí, no caso, a gente vai configurar, né? Fazer a configuração propriamente dita agora do OBS. Ó, se você der uma observada aqui embaixo, certo? Você vai ver aqui, ó, mic. Certo? Que é o meu microfone. Olha lá, ó. Se ligou? Está vendo? Pronto. Vamos lá. Deixa eu... Eu vou ligar aqui o meu... Eu vou ligar aqui a placa de captura para a gente fazer essa onda aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Eu liguei a placa de captura. Agora, vamos adicionar as cenas e adicionar agora as fontes onde você vai fazer a captura do... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer a questão de configuração, né? Para transmitir. Lembrando que aqui ele já pegou automaticamente o meu microfone, certo? E ele também está aqui, ó. Ó, áudio do desktop. Está vendo que está ligado? Beleza. Todos os áudios do desktop que aparecer, ele vai sair na sua transmissão, na sua gravação. Certo? Se por acaso você adicionar mais uma cena, mais uma fonte de áudio, lembre-se que ele vai ter duas fontes de áudio e que o áudio vai sair robotizado porque vai sair dobrado. Aí você tem que fechar uma delas, né? Eu fecho a do desktop, certo? Que aí vai sair só da outra fonte. Mas a gente chega já lá. Vamos lá. Então, eu venho aqui, ó. Configurações, certo? Aí, no caso aqui, ó. Saída, né? Saída. E eu gosto de deixar aqui, ó, em avançado, certo? Questão de transmissão. Aqui, no caso, se você não tiver... Agora, não está pegando minha placa de vídeo. Não sei por quê. Transmissão. No caso, se você tiver uma placa de vídeo... Caraca, não sabe minha placa de vídeo, não. Deve ser porque ela está trabalhando aqui em outra coisa, será? Vamos lá. Saída. Avançado, né? Transmissão. Se você coloca aqui, ele vai ser gerenciado pelo PC. Se você tiver uma placa de vídeo, ela vai aparecer aqui, a placa de vídeo, certo? Beleza. Aí você seleciona a placa de vídeo, né? Gravação. Você seleciona. Vamos voltar para a transmissão. Porra, xa velho. Deu uma merda aqui agora, viu? Deu uma merda porque a gente ia configurar de outra forma aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos configurar assim, né? Vamos supor que você não tem placa de vídeo e você está aí passando vexame, gerenciando tudo pelo PC, né? Certo. Ó, lembra isso aqui, ó. Preferência do uso, certo? Isso aqui é importante. Um exemplo. Se o seu PC for fraco, você vai ter que ir gerenciando isso aqui, certo? De uma forma que o seu PC não sofra tanto na hora de fazer o gerenciamento, na hora de mandar a live, entendeu? Você vai fazer o seguinte, ele está em very fast, ou seja, está muito rápido. Então, o que é que vai acontecer? Você vai testar aqui para ver se a sua live vai rolar de boa, certo? Se ele vai rolar de boa. Se ele vai rolando de boa, você deixa. Se sua live tiver, se o seu PC tiver sofrendo, aí você bota em faster, certo? E aí você vai diminuindo aqui, né? Porque assim, você tem que ir sacrificando um ponto para ver o outro, né? Um exemplo. Ah, eu tenho internet boa, eu tenho tudo, mas meu PC é fraco. E aí eu estou vendo que minha live está travando. Eu estou vendo que o gerenciamento aqui embaixo, certo? Ele está comprometendo aqui a performance do meu PC, da minha... Porque assim, o próprio OBS, ele diz para você, entendeu? Vem aqui embaixo, tem aqui live, ele vai dizendo. Rapaz, o seu PC está usando tantos por cento da CPU. Certo? E ele mostra também o gerenciamento da internet. Então, como ele está aqui no padrão Very Fast, você vai deixá-lo aqui em Very Fast, certo? A taxa de bits aqui, eu vou colocar 5 mil. Por que, velho? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vamos aqui no Google novamente, certo? Vou aqui no Google novamente. E vou colocar aqui, ó, minha velocidade. Certo? E vou fazer aqui um teste aqui rapidinho. Essa é a taxa de download, que isso não é importante para a gente. Certo? A taxa importante para a gente é essa daqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Eu estou com 250 de download e estou com 100 megas de upload. Então, assim, como nós vamos fazer a transmissão, nós vamos enviar conteúdo para a internet. Então, nós vamos precisar disso aqui, ó. Certo? Beleza. Então, você vai pegar essa taxa de upload e vai pegar 10% dela só. Certo? Então, aqui nós teríamos 10 mil, né? Certo? Nós teríamos 10 mil KBPS. Beleza? Só que no meu caso, eu estou usando o Restream. Eu estou fazendo o gerenciamento, certo? Eu estou mandando a live para mais de uma aplicação, para mais de uma plataforma e assim. Então, assim, é 5 mil para cada, certo? Ou seja, se eu estou mandando para 3, lá já está errado, né? Já está em 15, certo? Eu vou precisar de 15 para poder mandar. Entendeu? Então, vá com calma, certo? Tipo assim, se o PC não for tão bala, se a internet for boa, você vai colocando aqui 3, 3,500. Aí você faz uma live para testar. 4 mil e tal. Acima de 5 mil, no meu caso aqui, lá no Twitch, a tela fica preta. Eu não sei por que ainda. Mas eu estou tentando descobrir isso aqui. Aí eu estou diminuindo, certo? Aqui até 5 mil, lá fica de boa. Certo? Então, a configuração é basicamente essa daqui, certo? Na questão de gravação, a gente pode botar aqui, certo? Eu escolho aqui onde eu quero botar o caminhão da gravação, certo? Ó, saída personalizada, não precisa mexer nisso não. Aí eu escolho onde eu quero gravar, certo? Aqui, o tipo de gravação. Eu gosto de botar MP4, que fica mais fácil para algum tipo de gerenciamento do próprio vídeo, né? Aqui não está aparecendo também a minha placa de vídeo. Eu vou dar uma olhada nisso aqui para o que aconteceu. Eu acabei de baixar um drive aqui para a placa de vídeo e deu essa fuleraje aí. Mas vamos lá. Pronto, transmissão. Aqui eu já escolhi o restream. A saída da transmissão vai ser nesse padrão aqui, por enquanto, certo? Questão de áudio, né? Eu posso deixar também aqui nesse padrão. Aqui nós vamos verificar daqui a pouquinho, certo? Ele está tudo no padrão aqui, ó. Áudio, padrão, beleza. O meu microfone está no padrão por quê? Porque no caso aqui é do HyperX, né? Que está ligado. Beleza, então a questão da configuração de saída está tudo ok. Vamos agora adicionar as cenas, certo? Então eu já tenho aqui uma cena, ó. Está vendo aqui? Eu posso adicionar mais cenas, cena 2 ou cena 3, tal. Que aí eu faço depois a transição entre cenas, se eu quiser. Então eu estou aqui, ó. Senão, aí eu venho para cá, para fontes, certo? E coloco, vou adicionar a fonte. No meu caso, se eu quiser, como meu caso, como eu vou gerenciar por outro local, eu posso aqui, ó. Adicionar captura de vídeo, certo? Eu posso botar aqui o Web... Webcam. Beleza. E aí? Ah, é para cá até aqui. Opa. E aí, vou dar o ok. Pronto. Aqui eu vou dar uma diminuída, certo? Apertando o Alt, eu consigo cortar as arestas aqui, ó. A medida que eu quiser. E eu saltando, eu aumento ou diminuo a questão do tamanho da tela. Beleza? Pronto. Vamos adicionar uma outra fonte nessa mesma cena. Dessa vez, eu vou adicionar aqui, ó, um dispositivo de captura de vídeo novamente. Eu posso colocar várias Webcam. Não tem problema, certo? Webcams. E agora eu vou colocar aqui, é... Placa de captura. Eu quero capturar alguma coisa externa, certo? Então, está aqui, placa de captura. E vamos ver o quê? USB. Pronto. Aqui está o PS5. Olha aqui embaixo. Webcam está embaixo, eu quero webcam em cima. Viu? Pronto. Joguei webcam em cima. Beleza? Então, está ali. Observe que agora eu tenho mais uma fonte de áudio, certo? Mas não está saindo áudio. Observe aqui, ó. Placa de captura. Está vendo aqui, ó? Placa de captura. Não tem áudio nenhum. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui na placa de captura, botãozinho direito, propriedades. E vou lá embaixo, ó. Utilizar o dispositivo de áudio personalizado. Clico nele, certo? E coloco aqui, ó. USB. Pronto. Vamos aqui. Placa de captura. Agora já tem áudio. Está vendo? Que ele está agora se manifestando aqui, ó. Pronto. Beleza. Você tem que gerenciar essa parte aí também, porque senão acaba dando merda, entendeu? Porque você está transmitindo uma coisa e está pegando áudio de outra coisa. Ou então está pegando áudio dobrado. Mas nesse caso aqui, eu não vou precisar mais do áudio do PC. Vou desligar. Não corre o risco de passar. Ah, Robinho, mas eu estou fazendo a live, bicho. E não está saindo o áudio, entendeu? Está gerenciando aqui, ó. Ele está mostrando que tem áudio, mas não está saindo na live. Aí você vem aqui, irmão, ó. Na catraquinha. Configurações de áudio avançado. Está vendo aqui, ó. Placa de captura. Placa de captura. Eu vou lá e coloco, ó, monitorar áudio. Ó, ó. Agora nós temos áudio. Está vendo? Agora eu estou ouvindo o áudio. Não sei se está capturando aí para você. Beleza? E esse áudio, eu posso aumentar ou diminuir ele. Né? Mas é para eu estar falando aqui e está atrapalhando o áudio lá. Eu vou cortar. Pronto. Agora o áudio vai sair nas suas gravações, certo? O áudio do seu microfone e o áudio do PC vai sair. Do PC não. Da placa de captura vai sair. Beleza? Pronto. Show de bola. Só que, Robinho, eu não vou gerenciar por placa de captura, irmão. Eu vou gerenciar pelo próprio PC. Então vamos aqui. Vamos aqui para a cena 2. Cena 2. Beleza? Vou precisar sim da minha webcam. Então eu vou lá no dispositivo de captura de vídeo, certo? E vou colocar aqui, ó. Reutilizar existente. Eu já tenho webcam. Pronto. Eu vou lá de novo. Certo? Aqui é uma toda nova configuração. Eu posso configurar do jeito que eu quiser. Eu posso deixar aqui, ó, uma telinha sufocada. Ai, meu Deus! Eu estou sufocado! Certo? E eu posso aqui... Esse corte é segurando o alt. Beleza? Eu posso cortar do jeito que eu quiser. Pronto. Eu jogo para lá. Beleza, Robinho. Show de bola. Agora como é que eu faço para capturar a tela do meu jogo? Eu venho aqui, ó, na fonte. E vou colocar lá em cima. Captura de janela. Eu não vou colocar a captura da tela toda. Porque quando eu sair de uma tela e entrar em outra... Deixa eu aumentar aqui a tela para poder eu fazer as articulações da mão aqui. Como se fosse um professor. Beleza? Então, galera, preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Ó, quando eu vim aqui em fonte e eu quiser capturar um jogo em específico, certo? Eu não vou colocar aqui, ó. Captura de... Cadê? De tela. Porque eu vou capturar tudo. Quando eu fizer a transição, alguém falar comigo alguma coisa, eu precisar consultar alguma coisa em outra tela. Quando eu sair de uma tela e for para outra, ele vai capturar tudo. Certo? E vai mandar lá para a sua live. Entendeu? Então, assim, se por acaso não tiver jeito nenhum, entendeu? Se por acaso o jogo estiver dando pau e não quiser aceitar a captura da tela dele, aí você usa essa captura de tela. Se não, você vem aqui, ó. Captura de janela. Certo? E eu vou colocar jogo tal. Ou então web tal. Qualquer coisa. Eu consigo capturar qualquer janela. E aqui eu vou escolher qual é a captura que eu quero. Certo? No meu caso, eu vou colocar aqui a tela do Edge. Do Internet Explorer. Certo? Imagine que é a tela do seu jogo que está rodando aí agora. Eita, Robinho. E agora, bicho? Cadê o meu... Cadê a minha coisa, meu webcam? Está aqui embaixo. É só você jogar ela para cima. Joga ela para cima, ela fica em cima. Beleza? Aí seu jogo está aí. De boa. Jogando de boa e sossegado. E você pode sair daqui e ir para outra tela. E não vai ter problema nenhum. Show? Vamos ver aqui uma coisa. Configuração de saída. Transmissão geral. Configuração de vídeo. Pronto. Aqui, ó. Queria que dê uma olhada nisso aqui também. Geralmente, quando eu faço a configuração pela placa de captura, pela placa de vídeo, fica sossegadão aqui, ó. Eu venho e boto 1.920. Eu não preciso. Só apaga aqui e faltar 1.920 por 1.080. Pronto. Porque senão ele vai mandar errado lá. Ele vai mandar desconfigurado para a sua transmissão. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar uma transmissão. Eu quero mostrar para vocês aqui a questão do gerenciamento. Certo? Então, eu vou mandar fazer aqui, ó. Iniciar a transmissão. Certo? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no restream. Meu restream está tudo desativado. Então, eu vou mandar para o restream e ele não vai mandar para a canta nenhuma. Certo? Dá para a gente fazer esse teste de boa. Então, iniciar a transmissão. Vamos aqui. Iniciar a transmissão. Pronto. Beleza? Ele está transmitindo. Certo? Está transmitindo. Eu posso ver aqui, ó. Modo estúdio. Certo? Um exemplo. Está aqui. Modo estúdio. Eu posso fazer a transição de qualquer coisa que eu quiser na tela do estúdio. Certo? Aí eu posso fazer aqui a modificação para ver como é que vai ficar. E depois fazer a transição. Entendeu? E depois faço a transição. Aí eu jogo para lá. O PC está sofrendo um pouco. Ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. É que ele está pegando a tela lá do OBS. Deixa eu ver aqui. Do restream. Deixa eu voltar para a tela do restream. Certo. Beleza. Pronto. Então está aí. Eu estou transmitindo. Certo? Aqui é que você vai observar. Você vai observar isso aqui. Está vendo aqui? Ele está falando a quantidade de FPS que está mandando. Certo? Ele está falando aqui a quantidade de CPU que está usando. Certo? Está bem alta aqui a questão da taxa de OBS. Por quê? Porque eu estou com o OBS aberto. Que já é pesado. Eu estou fazendo a transmissão. E estou com o Movavi também gravando a tela. Imagina só. O tanto de coisa que ele está gerenciando. Beleza. Mas meu PC está sofrendo em relação à questão do gerenciamento da CPU. Que pode ser seu caso. Mas olha aqui. Aí você vai olhando para cá. Se você estiver jogando e tal. E essa lanterninha verde aqui começar a ficar laranja. Começar a ficar vermelha. É porque ele não está jogando. Ele não está. É assim. Ela está sofrendo a questão da internet. Certo? Se está verdinho. A internet está de boa. Está sossegadona. Se ela está laranja. Está dizendo. Está começando a faltar internet. Viu, negão? Cuida aí. Se ele ficar vermelho. É que ele não está mandando conteúdo nenhum. Para seus espectadores. Beleza? Então assim. Basicamente é isso daí. A questão do OBS. Certo? A configuração do OBS é basicamente essa. A questão. Se não estiver saindo áudio aí. Você vai ver aquela questão. Que eu falei para você aqui. Certo? Lá na Khan. Certo? Você vai ver. Se você está mandando o áudio. Aqui. Vamos lá. Na placa de captura. Você vai ver aqui. Se por acaso você está. Com o USB ligado aqui. Certo? E se por acaso você está mandando. Aqui nas propriedades de áudio. Se você está monitorando. E enviando. Certo? Lá. Na questão da tela. No meu caso aqui. Eu estou mandando a de outra tela. Certo? Então aqui. Toda vez que eu fizer essa transição. É o que vai aparecer lá na minha transição. Certo? Eu estou fazendo a transição toda aqui. E eu posso configurar essa transição aqui. Certo? Eu posso mudar essa duração de 300 milissegundos para mais. Aí ele vai mudar bem devagarzinho. Chupa. Volta a tela. Beleza? Então basicamente a configuração de OBS é essa. Certo? Observe que está aqui. 60 FPS ali. 70 e tal. Está jogando tudo de boa. E por acaso eu começo a sofrer. Eu posso ir lá nas configurações e modificar. Certo? Eu posso vir aqui e modificar. Poxa. Minha internet está mesmo. Não está aguentando não. Como é que eu faço? Aí eu venho e diminuo aqui. Eu vou botar só 2.500. Vamos ver se vai dar certo. Aí você mete 2.500. Aí ele. Tum. Dá uma reduzida. Entendeu? E aí a sua internet começa a fluir melhor. A transição. Então assim. O que você vai fazer? Fez a live. Certo? Para você mesmo. Você não vai fazer a live para o povo não. Por enquanto não. Você faz a live. Vai lá no YouTube. Vamos lá. No YouTube. Está fazendo a live no YouTube. Que é mais fácil. Um exemplo. No seu canal. Certo? Ou lá no seu. Você vai vir aqui ó. No YouTube Studio. No seu canal. O que você vai fazer? Vamos aqui. Conteúdo. Certo? Aí tem aqui ó. Programado. Certo? Um exemplo. Aqui está público. Aí você vem. Vai lá. Não sei nem o que é. Nem li. Ah. Não. Está falando ali de alguma coisa. Bora meu filho. Sai daí. Então aqui. Não está público. Você vem. E coloca ele aqui ó. Em privado. Certo? Em privado. Ou não listado. O que vai acontecer? O vídeo vai ser só para você. Certo? Só para quem tem o link. Você bota no listado. Aí você pega o link. E joga. Para alguns colegas. Ou então joga no seu próprio celular. Aí você vai fazendo e testando. E vai ver se a sua internet vai travar. Entendeu? Como é que ela vai se comportar. Certo? Não faça o teste jogando para o público direto não. Faça o teste para você mesmo. Beleza? Vamos aqui ver se eu esqueci de alguma coisa. OBS. Deixa eu interromper aqui a transmissão. Pronto. Interromper a transmissão. E vamos embora. Dependendo da webcam. Certo? Você vai ter a webcam que já tem o próprio microfone. Certo? Tem microfones, no caso, próprios. Que tem um recurso só de microfone. No caso desse aqui. E aí você vai ter uma captação melhor de áudio. Mas você pode ir fazendo aí um gerenciamento com questão de headset. Um headset com microfone bom ou tal. E você pode ir fazendo todo esse jogo aí. Certo? O OBS, ele pega tudo muito automaticamente aí. Certo? Então, facilita bastante isso. Um exemplo. Você vem aqui nas configurações de áudio. Certo? E aí você pode ir modificando o áudio do microfone. Ele já me mostrou aqui o microfone da webcam. Ele já me mostrou o microfone da interface digital. Eu não sei nem o que é isso aqui. E tem também aqui o HyperX, que é esse que eu estou usando. Certo? Então, assim. Você pode ir fazendo essa mudança aí rapidamente. Muito facilmente. E também ele pega o áudio do desktop também muito tranquilamente isso aí. Um detalhe básico, certo? Se por acaso você fez a modificação no OBS e não sentiu a mudança, é porque ele travou. Aí você vem e, ó, pay. E fecha e abre novamente. Certo? Eu já sofri muito com isso aqui, velho. Fez mudança e não apareceu o áudio. Eu fiz mudança e o áudio ficou robotizado. Eu fiz a mudança e o áudio... Geralmente, os meus problemas eram mais com questão de áudio. E eu sempre tinha esse problema, entendeu? Então, assim... Aí depois eu peguei o macete. Fez a modificação. Não deu certo alguma coisa. Fecha o OBS e abre novamente. E ele vai... Vai funfair. Beleza. Tranquilo? Valeu, meu filho. Qualquer situação, chama nos comentários. O vídeo ficou gigantão aí. Mas era o que a gente... Entendeu? Assim, foi o que eu fui lembrando e fui falando aí. Valeu? Tamo sempre junto. Fiquem com Deus.